olá paz e bem estamos aqui para falar de jornada das estrelas picar primeiro eu quero dizer que como é bom ter de novo um episódio de jornada das estrelas né por semana cara isso quando a amazon anunciou eu falei eles vão botar tudo no mesmo dia mas graças a deus é é um por semana e aí você tem aquele gosto de esperar a semana fazer conjecturas eu acho muito certo é fazer com picar que para mim é o melhor capitão tá de jornada das estrelas eu sei que muita gente vai enfiar é a favor mas tem o kirk olha desculpa para mim o que era um playboyzinho numa nave que tinha pose de capitão para mim era o picar é quem sempre teve pose ali de cartão ele agia como capitão e imediato era o picar e o hacker o esporte era o bom imediato mas essa dinâmica né de como funciona dentro da hierarquia picar e se você entende de náutica de navio você vai me dar plena razão e você veja o que que era o responsável saia ele o primeiro oficial e a nave ficava de celebrada é outra coisa que eu tenho que falar falar cara se tem uma coisa aqui me dá nos nervos são os fãs de jornada das estrelas e eu começo a ler os comentários e o que que acontece ao picar está velho eu falei gente mas ele tá ele está com quase 80 anos e ele não é aquele entendeu que o cara fala ele mudou em 20 anos sim você muda em 20 anos anos e você não é mais uma pessoa de 20 anos atrás e é bom então é foi a mesma coisa que falaram do luke skywalker guerra nas estrelas eu falei cara mas você tem toda uma bagagem do personagem que você não acompanhou eu tô até ele chegar né no episódio que ele encontra o rai que é a diana que é o para mim o melhor episódio da série e né não só pela nostalgia mas pela interação desses três que são amigos né então o cara é muito legal ver o patrick schuart é fantástico eu espero que venham mais personagens é a da nova geração do que o teu tipo de peço de nove do word né e também pra mim foi a melhor coisa do word foi a 7 de nove e e e é que deu muito certo cara porque eu tô cansado no mim dos dias dos fãs jornada das estrelas eu acho até uma hipocrisia desses caras porque porque quando só a série enterprise que eu achava interessantíssimo a premissa há uma modificação temporal acontece o primeiro episódio os caras já começaram a reclamar aí batem palma por jornada das estrelas de abrams que a mesma premissa o cara modifica a história faz outra história uma realidade alternativa e os caras não entenderam isso eu falo que em paz teve problemas teve não vou dizer que foi uma série perfeita mas as reclamações por causa disso também eram ridículas uma coisa que eu queria que tivesse na enterprise era uma uma personagem andoriana para dar o contraste com a tipo o teu que ela fosse seguro chefe de segurança para que houvesse ótimas relações entre vulcanos terráqueos e a dorianos né no caso não teve é eles também fizeram algumas figuras como botar os ferengues lá e falei pô vocês podiam é explorar a idéia do da civilização de óleo da civilização de piratas ele parecido com os ferengue então teve esses problemas mas a história da viagem temporal cara os caras não pegue não reclamaram até acabar com a série o ambiente e olha só eles estão dando uma porta aberta para que se crie novas aventuras não viram assim infelizmente né é o dia de abril nos faz isso não é conta faz uma viagem temporal também e os caras homens não sei uma coisa linda e maravilhosa é reclamam de discover pregente descobre uma pegada legal e não não então vocês estão vendo é outro ponto da galáxia por outro ponto de vista e saiu daquele início da enterprise mas é muita reclamação a série agora vai para o futuro não é para não mexer no cano que não é cano então eu falei uma coisa que eu realmente não gostei do descobre foi terem mexido com os cingos eu gosto do visual clássico dos cingos não da geração antiga daqueles que o é que o morro né trouxe para gente que a oi ter praia tentou até colocar mais o rei ter só uma coisa muito sério bom então voltando aqui ao ficar gostei tô gostando até agora essa semana até o penúltimo episódio né agora estou botando as quintas quinta-feira à noite e quem gosta de jornal das estrelas que curta cara que curta esses caras aí que estão falando besteira a que não tá junto com o capitão cara ele não é mais capitão de nave tá ele alugou uma nave ele não é o capitão o capitão rios e aqui ele não tem mais aquele vigor de quando ele tinha 50 anos cara ele tinha quando começou ele ele já tinha 50 anos agora ele tem 80 quase 80 você não vai ter esse vigor os 80 anos que você tem nos 50 você pode ter certeza disso é né então só reclamações assim muito idiotas muito idiotas mesmo é o que que aconteceu com os tripulantes da interface cara o episódio do hacker né e da diana mostra esse cada um teve a sua vida a vida continua às vezes os amigos se separam mas amizade continua bom então gente esse foi meu recadinho peço a você que não é cito no canal se inscreva ative seu sininho compartilhe as redes sociais e não esqueça uma após ficou ele você com cinco reais ganha um livro um livro meu e ajudo uma família que precisa então paz e bem para todo mundo e até a próxima amém